Assista esse vídeo até o final para você saber se a sua dificuldade de ereção tem alguma relação com a parte emocional. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu ajudo homens que querem melhorar a sua saúde, melhorar a sua performance. E esse vídeo a gente vai conseguir fazer isso tentando fazer você entender ou te dar algumas dicas sobre a impotência emocional. Existe sim um lado emocional e que afeta as nossas ereções e que eu gostaria muito que você soubesse dicas, eu vou te passar cinco dicas aqui para você tentar identificar e sair dessa situação. Turma, a impotência sexual ela afeta muitos homens e geralmente ela aparece no momento em que você não espera. Então assim, você está lá no bem bom e na hora você fala, puta, hoje não, hoje não e acaba que você tem uma disfunção herética, você acaba não conseguindo ter uma ereção. E pode ser que fique tudo bem, pode ser que você supere aquilo e depois fique tudo numa boa, mas às vezes isso gera alguns pensamentos ali na hora e que você vai carregar isso ao longo da semana, ao longo dos meses e naturalmente aquilo vai te incomodar. Vê se você se identifica com o que eu vou falar aqui. Na hora ali você fica incomodado e aí você pensa assim, pô, eu preciso resolver essa situação o quanto antes e de preferência o mais rápido possível e que ninguém saiba. Aí o que você faz? Você vai para a internet, aí você começa a pesquisar ali artigos científicos, você começa a ir para vídeos que vão falar ali sobre assuntos, né? E você vai começar a estudar a parte da impotência sexual. Aí você vai descobrir que a impotência sexual, ela pode ter ali por trás um câncer de pênis ou um câncer de próstata. Aí pronto, aí você já começa, você fala, poxa, já era, tem um câncer de próstata aqui e a minha ereção não vai acontecer e ou pior do que isso, eu estou correndo um risco de vida. Chega no final da sua pesquisa, você está mais ansioso, você está com mais dúvida do que quando você começou e você não consegue identificar o que de fato está acontecendo ali. Aí você faz o seguinte, aí você fala assim, não, eu preciso passar no especialista, eu preciso passar no médico. Aí você vai na consulta, o médico te atende, pede alguns exames para você, você explica ali a sua queixa, aí o médico pede alguns exames, aí você faz os exames e volta lá no médico. Aí na hora da consulta, resumindo ali no final, o médico fala assim, olha, os seus exames estão todos normais, está tudo bem com você, você não tem nada. Mas no fundo, no fundo, você fala assim, pô, como que eu não tenho nada? É óbvio que eu tenho alguma coisa. Eu tenho ali um problema para ter, a ereção não está acontecendo. O que é que pode justificar isso então se meus exames estão normais? Aí você acaba ficando com mais dúvidas ainda. E aqui é o ponto que eu queria chegar para você, que é falar um pouco sobre a disfunção erétil emocional ou disfunção erétil psicológica, ou impotência sexual relacionada à ansiedade, enfim, tem vários nomes que a gente pode atribuir para isso. E é sim uma causa de impotência sexual que a gente vai conversar aqui. E eu queria te passar cinco dicas para você já ter uma ideia e esclarecer, clarear um pouco a sua cabeça de que realmente pode ser uma impotência sexual, tendo por fundo aí, tendo por base, o lado emocional. E não é porque é emocional que ela vai ser menos grave ou vai influenciar menos a sua vida. Muito pelo contrário. Tem homens que têm essa impotência sexual relacionada aí muito mais à parte emocional e que não conseguem ter uma ereção, não conseguem manter uma relação sexual até o final, não conseguem ter confiança e ela afeta sim, e demais, a vida sexual dos homens. Então vamos lá. Eu queria dar esse contexto para vocês, mas vamos passar então para cinco dicas aí que você vai receber para descobrir se a sua impotência é emocional ou não. E a primeira dica, turma, é que a impotência emocional, ela geralmente vai acontecer de uma forma mais rápida do que a disfunção erétil orgânica. A orgânica, ela vai acontecer naqueles homens com um pouco mais de idade, depois dos 40, 50 anos de idade, e que sofreram ali com algumas doenças como pressão alta, como diabetes, ela vai acontecer de maneira mais lenta. Normalmente, a impotência sexual emocional, ela vai acontecer de uma forma um pouco mais rápida. Então a sua ereção, ela estava boa, semanas ou meses atrás, e do nada, de uma hora para outra, você começa a ter uma dificuldade ali de ereção. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. As próximas dicas, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a impotência emocional. A segunda dica é que a impotência emocional, ela vai acontecer principalmente em homens mais jovens. Não que homens, né, depois dos 50, 60 anos de idade, eu não gosto de chamar esses homens aí de velhos, mas são homens mais experientes, vamos dizer assim, eles também podem ter impotência emocional, mas ela acaba sendo mais frequente no homem mais jovem. E por que isso? Na verdade, está bem relacionada àquilo que a gente acabou de falar na dica 1. Esses homens com mais experiência, eles vão ter ali diabetes, pressão alta, uma carga ali de tempo maior, né, de vida mesmo, sedentarismo, obesidade. Todos esses são fatores que vão contribuir para a disfunção erétil fisiológica ou orgânica, né? Então, quando a gente fala de disfunção erétil emocional, ou impotência emocional, ela vai ser muito mais frequente em homens jovens. Portanto, se você é jovem, antes dos 40, antes dos 30, e está enfrentando alguma questão aí da parte de ereção, provavelmente está relacionada à parte emocional. A terceira dica é justamente para você tentar refletir e buscar o exato momento em que a sua disfunção erétil, ela começou ali a acontecer. E parece que é uma coisa boba, turma, mas isso é extremamente importante. Muitos homens acabam já assumindo uma certa culpa, vamos dizer assim, por não ter aquela ereção naquele momento, e eles acabam se esquecendo do evento que iniciou isso. O que eu estou querendo dizer? Quais são esses eventos? Por exemplo, você teve uma discussão ali no trabalho, você está passando por alguma dificuldade no trabalho, você está passando por alguma dificuldade financeira, você está num relacionamento que, de repente, você não está gostando muito daquela pessoa. Enfim, são situações que podem fazer com que você desenvolva essa disfunção erétil, essa dificuldade um pouco maior aí nas ereções. Eu queria contar uma historinha para vocês, bem rápida, de um paciente, uma vez que eu atendi, e que exemplifica mais ou menos essa situação. Era um paciente bem jovem, ele tinha 25, 26 anos de idade, e ele tinha iniciado um novo relacionamento. Ele namorou por um certo tempo, aí terminou esse relacionamento e começou a namorar de novo. E aí ele começou a ter disfunção erétil depois desse relacionamento. Aí a gente foi conversando, né, eu fui perguntando para ele algumas coisas, tentando entender um pouco mais do problema, e aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, olha, doutor, antes eu tinha uma média de uma relação em cada encontro, né? Então a gente transava ali uma vez em cada encontro, com a anterior, com a namorada antiga. E agora com essa namorada, ela acha normal quatro vezes num encontro. Então olha só, isso gerou na cabeça dele uma certa pressão, porque ele estava acostumado a ter uma relação por encontro. Ele transava uma vez e ficava bem. Agora, essa nova namorada, não, para ela, o normal era ter pelo menos quatro relações. Isso para ele era inconcebível, ele não conseguia, ele estava satisfeito com uma relação só e está tudo bem também. Só que acontece que ele começou a assumir isso como uma culpa, então ele levou para adiante e começou a falar assim, pô, eu não sou homem suficiente, eu não consigo ter uma ereção. Então ele começou a carregar isso e isso começou a atrapalhar as ereções. Aquela uma ereção que ele tinha ali durante um encontro, já começou a não acontecer. Então olha a importância de você parar, refletir e tentar entender a história toda. Depois que a gente começou a conversar sobre isso, ele começou a falar, poxa vida, realmente isso faz sentido. Antes eu não tinha essa cobrança e agora eu estou começando a ter e isso está me atrapalhando. E a partir daí a gente desenrolou um monte de outras ideias ali para tentar solucionar o problema. Mas essa é uma outra dica muito importante mesmo. A outra dica, turma, também envolve observação e exige que você preste atenção no seu organismo. O que eu queria que você prestasse atenção? Eu queria que você prestasse atenção quando aparecem ereções em momentos que não é para aparecer. Vou explicar um pouco melhor. Por exemplo, você está dormindo ali e de repente você acorda com a vontade de fazer xixi e aí você nota que o pênis está ereto. Ou então você tem uma ereção involuntária no momento que não era para acontecer. Isso acontece principalmente ali com adolescentes, né? Às vezes, numa situação que não tem nada a ver com relação sexual, às vezes você nem está pensando nisso e consegue ali ter uma ereção. Às vezes o adolescente está assistindo um filme de guerra ali e começa a ter uma ereção involuntária. O que isso significa? Significa que o pênis está recebendo a oxigenação e está recebendo o fluxo sanguíneo adequado. Ou seja, os mecanismos que levam à ereção, eles estão funcionando perfeitamente. E o que isso representa? Representa que, em um determinado momento, em um determinado contexto, quando você precisa ter a ereção, podem estar havendo ali alguns estímulos contrários às ereções que sugiram que seja realmente relacionada à parte emocional. Então, assim, na hora em que você precisa utilizar ali o pênis numa relação, a ereção não acontece eventualmente por algum problema emocional. Então, essa é uma outra dica de que provavelmente a sua disfunção é emocional. Vamos, então, passar para a quinta e última dica, que eu acho que é a dica mais importante, a mais legal e que eu acho que vai poder ajudar vocês melhor. Mais ainda. Eu vou te passar aqui agora um checklist, uma listinha, de algumas perguntas que você deve se fazer. E se a resposta que você fizer for sim para uma ou mais dessas perguntas, muito provavelmente a sua disfunção erétil está relacionada à parte emocional. Vamos lá, então, à sequência de perguntas. A primeira delas é a seguinte. Você começou a tomar algum suplemento novo? Ou algum remédio novo? Você está passando por alguma dificuldade no seu relacionamento? Você está passando por alguma dificuldade financeira? Está com alguma dificuldade no trabalho? Você perdeu algum ente querido, alguma pessoa que você gostava bastante? Você, de repente, perdeu ali o emprego? Às vezes até não é nem a dificuldade financeira, nem a dificuldade no trabalho, você perdeu o seu emprego? Tem alguma coisa que não está te deixando dormir direito? Às vezes você vai dormir pensando naquele assunto? Você acorda pensando em um assunto, algum assunto não resolvido? Ou você está prestes a passar por alguma prova? Ou algum evento em que você vai ter que fazer alguma apresentação? São situações que vão despertar em você um estado de alerta ou um estado de não relaxamento. Essas são algumas das perguntas que você deve se fazer e existem inúmeras outras perguntas também que você deve se fazer e se questionar se alguma delas está acontecendo e se alguma delas pode estar interferindo na sua dificuldade de ereção. Tem coisa, turma, que não é tão clara assim. Às vezes as coisas vão acontecendo, a gente vai trabalhando, vai assumindo compromissos no nosso dia e acaba não percebendo o que é que está causando a nossa dificuldade de ereção ou aquele problema de saúde. Então fazer essas reflexões é uma coisa extremamente importante para que você ajude no seu processo. Eu queria saber se esse vídeo foi útil para você, se você já passou por algum momento assim que de repente você começou a ter uma dificuldade de ereção um pouco maior. Como que você lidou com isso? Como é que foi para você? Foi fácil de você aceitar o diagnóstico? Como que você lidou com essa situação? E principalmente, você melhorou? O que você fez para melhorar? Deixa aí nos comentários que às vezes outras pessoas que vão assistir esse vídeo aqui podem se beneficiar do seu comentário também. E é claro, se você chegou até aqui, eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Eu queria que você curtisse aqui esse vídeo e também queria que você fizesse parte do nosso canal. Fizesse parte aqui como inscrito do nosso canal. Clica aqui no se inscrever, no botãozinho aqui de se inscrever e se inscrevam no nosso canal. É extremamente bacana quando vocês participam e se inscrevem aqui. Fico muito feliz. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa aí nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder você. Bom, turma, esse é o assunto que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.